Todo sujo, homem verde e potente, nunca vale que a luta ao aguardar Sabe sempre o que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá Sabe sempre o que vem pela frente, nunca vale que a luta ao aguardar Paulo Martins preferiu o recuo, até o Jorginho se cumpre com o Mirandinha Vai dividir com o goleiro, levou o melhor, vai entrar com o gole e tudo, olha o golaço Gol do Palmeiras, Mirandinha do Palmeiras Na marca dos 2 e 30, segundo tempo Foi para marcar, abre o placar no Parque Antártica Mirandinha, Palmeiras 1, Bahia 0 Boa bola, caçapa, armou para o Miranda Tirou o Henrique Novamente a bola nos pés do Mirandinha 6 a 0 Palmeiras 37 e 30, Mirandinha, segundo tempo de jogo Palmeiras 1, Bahia 0 GOOOOOOOL! Aço de Mirandinha! Explode o Paqueimão! Mirandinha numa jogada pessoal! Individual! Limpou dois zagueiros com o corpo! Alugou e meteu um tiro! Tiro-lirulá! 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 Tiro-lirulí! É o Verdão na frente! Mirandinha! Mendoza! Diogo! Mirandinha! Protegeu, passou, saiu o goleiro e bateu! É o segundo do Palmeiras do Norumbi! Mirandinha empata o jogo! 30 minutos do Queco complementar! Ele vai mostrando a camisa torcida do São Paulo! Giaçapa! A velocidade para o Mirandinha! E agora? E agora no mano a mano! Lá vai Mirandinha! Olha só, olha só o Palmeiras na final, na final, na final! GOOOOOOOL! Mirandinha Ele, grande lance, grande lance do artilheiro Pé esquerdo, canto espeto de Carlos Na marca dos 3 minutos do primeiro tempo da prorrogação O Palmeiras está perto da final Mirandinha O artilheiro no mano a mano É suicídio, Juarez Soares Segundo gol do Palmeiras Jorginho bate falta O lateral direito de Tinho desvia de cabeça E Mirandinha O Fominha, Francisco Hernande Lima da Silva faz de bicicleta Um golaço do Mirandinha Que vive hoje em São João da Boa Vista Interior do estado de São Paulo Ele jogou até no Newcastle da Inglaterra Música 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 Música